Salve, salve ambulantes! Hoje vamos apresentar aí pra vocês a Cybershot, que é uma câmera que foi lançada aí mais ou menos uns 10 anos atrás e colocamos em teste aí fotografando as ruas de Lisboa. É uma câmera simples, versátil, compacta, acredito que é uma das mais baratas que se encontra aí na internet, então vamos ver se ela atende bem as necessidades aí na rua. Essa foi a nossa experiência, espero que gostem, peguem a pipoca e aproveitem o vídeo. Salve ambulantes, mais um vídeo aí hoje, Diogo Smith, Everton França e hoje a gente quer testar aí essa história aí se equipamento importa e vamos colocar em prática. Logo com uma... Só as máquinas. Só as Cybershots aí, mano. E vamos testar, vamos dar um rolê aí, já tem várias vantagens e desvantagens e vamos ver o que vocês acham aí, mano. Se dá pra fazer foto boa ou não. E fala uma vantagem aí, Diogo. Vamos ver se é isso mesmo, né? A vantagem é que ela cabe no bolso, é acessível, custou 10 euros. Quanto é que foi a sua? Baratinho, a minha foi 15. Eu ganhei. Ele ganhou. Tipo, no Brasil aí, tipo, mano, essa câmera aí ninguém quer, mano. Normalmente às vezes tem umas paradas, é muito antiga, geral, só quer celular. Então não tem desculpa também pra não estar na rua assim, é discreto. Boa pra começar, então... Quando você não tem um celular muito bom, você pode passar as fotos dela pro celular, a qualidade vai ser a dela. E por incrível que pareça, você olha no viewfinder dela e não é muito bom. Mas quando você passa pro celular a foto, ou pro computador, você tem uma qualidade muito boa. Você pode fazer muitas edições também. O Everton faz tudo, mano, com o celular e agora tá fazendo com essa câmera, passa pro celular, edita lá nos aplicativos e... É, esses últimos tempos eu tô sem celular, porque quebrou a câmera do meu, a câmera da frente. E agora eu tô usando só ela, desde que eu ganhei ela. E tá me ajudando muito, porque é como se fosse o celular, cabe no bolso, posso fazer a qualquer hora ali. E tem uma vantagem ainda mais do celular, porque ela tem um flash, esse flash é muito bom, você usa no dia, você usa na noite, isso dá uma reaçada na foto. Bora lá pra essa aventura aí de Cybershot. Vamos ver se isso mesmo. Bora. Vamos ver se isso mesmo. Uma bagunça. E ela já usando o meu enquadramento. Entendeu, né? Já passei a caminhada certinho, você entendeu, não vou precisar falar duas vezes, né? Obrigado, senhor. Você entendeu, né? Você entendeu? Do jeito que eu te falei, hein? Olha, já tomou uma flechada. E aí, ganho da flechada. Nossa, com a flechada, já vi que... Pago o preço. Meu número, hein? Olha, já vi que eu vou... Olha, já vi que eu vou... Olha, já vi que eu vou... Essa é a flechada no gajo. É, vamos ter aqui. Vamos tomar uma jala. Tomar uma jala. tem cerveja? 2 litros? Não? Obrigado amigo. É um litro né, dois não tem pai, que é de dois litros. A litrosa, que viagem. Olá, boa tarde. O que você acha Zé, segurante? Tá boa? É. É bebível né? É. Tem que estar até cinzinha assim ó. A famosa canela de pedreiro. A gente prepara, sabe? o gajo é um artista um mais vindo para nós olha como ele vê no inglês olha a chapiscadinha pega esse chapiscamento mas eu não gosto desse bolo oh sim o que está acontecendo aqui? ó ae o qual é o qual é o que é o que? o arlo ae o arlo ae o arlo ae ae é o patroa o arlo ae o som o Tchau. 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 Você tem que saber o que você quer, né? Se é pra algo profissional, ou se é pra algo... Um projeto seu pessoal. O Everton, por ter conseguido usar ela e acabou criando uma estética com ela, acabou conseguindo fazer até um trabalho, né? Eu fiz um trabalho esses tempos, um making of. Os caras me deram total liberdade pra fazer como eu quisesse, com a câmera que eu quisesse. E como eu sabia sobre o vídeo, a diretora era meu amigo e tal, então eu pensei, sugeri fazer com essa câmera, pela estética das fotos, como fica e tal. Porque chega um pouco perto ali do analógico, eu acho assim, a questão do flash trazendo as cores, assim, diferente. Eu curti bastante fazer esse trabalho, o pessoal também curti o resultado final, ficou bacana. Tô aí, usando ela agora no dia a dia. Acho que pra rua, mano, é uma excelente câmera, não tem a desculpa de falar, não tem equipamento. Eu acho que isso aqui, a gente quis até fazer o vídeo pra mostrar que dá, principalmente no Brasil, que o acesso é muito caro a uma câmera, só que é mais barato que um celular, o celular de hoje em dia tá muito caro, dependendo do modelo. Então, acho que vale a pena vocês testarem, se alguém testar ou pensar, também dá um toque na gente, fala o que achou, né, e se vale a pena. Quem já tem também, já tá usando e quiser reforçar alguma coisa, alguma coisa que a gente não tenha falado aqui, também, pode pôr aí. Dá um salve, eu acho que a gente queria fazer isso, trazer um equipamento simples, mostrar que é possível fazer foto legal com ele, e falar sobre isso também, se o equipamento importa ou não, só que é algo que abrange muito. Então, eu acho que assim, eu gosto de ter uma qualidade nas minhas fotos, se eu puder, eu quero ter uma lente muito boa, porque eu acho que às vezes a estética de uma lente legal, da ótica dela, traz um sentimento também, mas eu acho que também não é só isso, né, às vezes você tem uma ideia muito boa, e pode aplicar com coisas mais simples e também ficar incrível. É lógico que com uma ideia muito boa e um equipamento muito bom, eu acredito que isso aí fica muito melhor, assim, né, mas principalmente pra rua, essa câmera atende bem. Eu acho que o mais importante também, em questão de equipamento, é você tá treinando o seu olhar, e eu acho bacana você tá trocando, usando uma máquina diferente, aí depois você tá usando outra, porque você muda seu estilo de fotografar, isso é uma coisa nova pra mim. Até mesmo ela, ela só é, fotografa só 4x3, é quase um quadradinho, assim, que talvez seja uma, não sei se é uma desvantagem, é legal que é isso, você treina o olhar, é 4x3 ou 16x9, né, então você faz quadrado, faz aquela tinha, você começa a adaptar seu olhar pra esse quadrado, pra esse tipo de formato, e de repente você enxerga outras possibilidades que você não via antes, então acho que tudo é vantajoso, tudo é aprendizado, né. E falando aqui também das especificações dela, ela parecia que era bem automaticona, mas aí a gente vai fuçando, a gente vê que consegue controlar bem, assim, você não consegue controlar rápido aqui, mas se você vai no menu, você tem ali, você tira o ISO do automático, você consegue colocar o ISO que você quiser, tem 80, 100, 200, 400, 800, 1600, então acho que você consegue mexer, até se tá muito estourado de luz, né, você consegue abaixar um pouquinho. É, você consegue abaixar um pouco essa luz, e deixar ali a sombra mais escura, é, tem um zoom também. É muito bom também. Você consegue dar um zoomzão lá, e eu fiz uma foto até que a qualidade fica legal. E você não perde tanto, exatamente, você não perde tanto. Tem também os focos, pode ser central, pode ser na cena toda, então assim, ela é bem completinha, mano, acho que se você mexer bem, forçar bem, você consegue extrair umas fotos bem, bem da hora dela, e o lance do flash, eu achei que é incrível, pra fazer de dia com flash, que é algo que eu sempre gostei, fica uma estética bem legal. Eu acho que tem mais vantagens que desvantagens, e pra começar, talvez é uma ótima câmera pra indicar, né, mano? Pra começar, com certeza. Questão do preço, de você, eu não sei, talvez aí no Brasil você consiga achar fácil também, num preço bem mais acessível, pra quem tá começando. Ah, e é legal também falar, essa aqui é uma Zyza lente, uma lentezinha boa, ela é 2.7, quando tá em grande angular, porque é legal isso, porque ela, acho que ela é uma 28mm, e eu não sei o zoom total dela, eu esqueci de ver, eu vou... Tá só 4 vezes, tipo, não é nada. É, ali não fala. Não fala exato, é. Mas eu acho que é uma 28mm, ou 24mm, é bem uma angular zona, assim mesmo, legal, uma 24 bem legal, e você consegue dar um zoomzinho, então, eu acho que, tipo, mano, você consegue fazer bastante coisa, você precisa dar um zoomzinho, usar em 35, 40, ou até quiser dar um zoom maior, a peneia é 2.7, né, na lente angular, ela é 2.7, assim, é bem clarinha, só tem vantagem, mano, eu aprovo e indico. pra você pegar e fazer o teste, você tirar suas próprias conclusões, mas é, a gente super indica, tal, foi... E tamo gostando, tá agora a câmera de bolso, né, vai estar sempre comigo, mano. Eu acho que mesmo depois que eu arrumar o celular, eu vou, eu vou estar sempre usando isso aqui agora, porque eu tô meio que viciado, até. Tô curtindo, porque é muito fácil, tá no meu bolso, vou no netskate, tô na rua, sempre, sacou do bolso, pra um... É, talvez uma desvantagemzinha é isso, ela é rápida, né, pra sacar, só que ela não é tão rápida a resposta, né, uma câmera você aperta, tá, tá, tipo skate, por exemplo, você aplicou... De qualquer forma, vai ser mais rápida, porque é uma câmera, dependendo de como você tiver, tem que tirar a tampa, aí já tem que regular, porque se a luz já tá outra, não sei o quê, aqui não, como é um pouco mais automático, ali... Mas aí é isso, você vai fazer uma foto, às vezes ela vai, tipo, bater um flashzinho ali, ou se não tá com flash, ela vai pensar um pouquinho. Então, acho que é isso, tá aprovado, não tá aprovado, Cyber Shot aí, fotografando a rua aqui em Lisboa, e... deixa eu ver... Ó, uma barulhinha. Aí, ó, ó, ela demora um pouquinho, apertei, mas é de boa. Mas eu acho que, então, tá aprovado, indico pra vocês, comenta aí o que vocês acharam, se vocês gostaram, e manda sugestão aí, manda pros amigos que tá começando, pra geral, que eu acho que vai ajudar bastante, às vezes é uma luz no fim do túnel aí, pra quem tá sem uma condição de ter um equipamento mais caro, e já consegue treinar o olhar, perde a timidez, não tem medo de ser roubado, acho que é uma ótima opção. É isso, valeu, aí todo mundo que assistiu até aqui, valeu Everton, Diogo, que também tava no vídeo lá, até os próximos aí, mano. É isso, valeu. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma